Olá, sou o Eliel Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você tem um ambiente na sua casa, você tem um laminado instalado e de repente você resolve quebrar a parede para aumentar esse ambiente. O que você faz com esse laminado? Se você não é inscrito aqui do canal, vou pedir para você se inscrever. 95% do pessoal que me acompanha aqui não são inscritos no canal. Eu sempre procuro trazer conteúdo de qualidade para você. E a única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal. Então dá uma conferida aí se você está inscrito. Se você não tiver, se inscreve e ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Então hoje vou mostrar para você o que aconteceu com essa cliente. Ela resolveu ampliar a sua sala e aí ela tirou, arrancou a parede que dividia a sala em duas. E aí ficou aquela parte ali do laminado e a parte sem laminado. Naquela parte ali onde estava a parede, o laminado foi cortado, então tem ponta cega. Você tem que eliminar essas pontas cegas e emendar um novo laminado para poder dar continuidade. E no final, quando as pessoas entrarem, ela nem vai perceber que ali foi feita uma emenda. Vai ficar como se tivesse instalado já desde o início. Bora lá para a obra que você vai ver o passo a passo como que se faz esta continuidade do laminado. Bem, este é o ambiente que nós vamos dar continuidade aqui no laminado. Onde estava a parede foi retirada e aí fica uma ponta cega, onde foi feito o corte. A gente tem que tirar estes laminados para substituir por peças novas. E este ambiente vai ficar todo com o laminado sem a emenda, tá bom? Lembrando que para fazer isto aqui tem que ser o laminado clicado. Se for o laminado colado, não dá para fazer isto aqui, tá? No caso do colado, aqui na emenda, na ponta cega, teria que colocar o perfil. Como é o clicado é possível. Por quê? Porque o clicado é como se fosse um quebra-cabeça. Dá para desmontar ele e montar de novo usando as mesmas peças, tá bom? Então o primeiro passo é desmontar, pegar as peças inteiras, recorte também, colocar junto. E depois você vai remontar. Para fazer este processo aqui é necessário desmontar uma parte. Não precisa desmontar totalmente, tá? É só uma parte e você vai ver o porquê. Lembrando para você que está chegando aqui por primeira vez ou você já nos acompanha. Deixe aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. 96% da galera que nos acompanha não é inscrito no canal. Então dá aquela forcinha para o canal, se inscrevendo. Que é a única coisa que a gente pede aí para trazer conteúdo de qualidade para você. E aí você vai desmontando aí com cuidado. Vai juntando as peças inteiras. Depois a gente vai remontar aqui. Feito isso, nós vamos retirar aqui os pisos com ponta cega. Esses pisos aqui dá para aproveitar lá no final da parede. Mas aqui a gente precisa colocar as peças inteiras. Então a gente vai tirar engavetado e a gente vai instalar as novas peças de maneira engavetada. Aí o que você vai fazer? Você vai forrar a manta e vai passar uma fita adesiva para poder emendar uma manta na outra. Para ela não escorregar na hora que você for instalar o piso. Aqui na porta a gente vai tirar o perfil com cuidado para depois reaproveitar ele. Porque essa peça aqui nós vamos ter que tirar ela também. Já que ela também está cega. Então a gente vai desengavetar ela aqui para poder colocar a peça nova. Tirando essa peça, a gente vai usar ela para riscar a peça nova para poder fazer o encaixe. Pois é que ela está fazendo o corte do encaixe da porta para poder substituir ela para uma peça inteira. Lembrando que esse corte aqui você pode fazer com guiotina ou também você pode fazer na máquina. Usando uma máquina. Corta por cima ou uma tico-tico. Dá para fazer esse corte também. E agora a gente começa engavetando a primeira peça para começar a instalação. O Ezequiel colocou ali a espátula porque o piso está empurrando a manta. Então ela pode remontar, pode atrapalhar. Então a espátula ajuda para que o piso escorregue e não remonte a manta que está embaixo do piso. Com certeza muita gente vai falar. Não, mas você está batendo com o martelo. Vai estragar o piso. Pode ficar tranquilo que não estraga. Porque o martelo que o Ezequiel está usando é o martelo de borracha. Então não estraga. O piso laminado é um piso bem resistente. Então a gente usa o martelo de borracha para bater. Ah, mas você está batendo o martelo de borracha e vai quebrar o clique. Gente, não quebra. Esse martelo de borracha aqui é específico para esse tipo de trabalho. Então a gente usa ele para poder encaixar o clique do laminado que é o clique à pressão. E aí a gente vai engavetando esses primeiros pisos aqui para poder dar continuidade. E enquanto o Ezequiel vai engavetando, eu já vou já instalando a parte que eu levantei aqui. Quando você trabalha em dois, vai mais rápido. Enquanto um vai fazendo uma parte e o outro vai fazendo a outra. Você pode ver que o laminado tem essa praticidade. Você encaixa e vai batendo com o martelo de borracha. Repetindo mais uma vez, gente. Não quebra, tá? Se você souber usar, ele não quebra o clique. Não prejudica o piso. Tem gente que insiste, não, não pode bater. A gente bate e você pode ver que fica perfeito. Não prejudica, tá bom? Para engavetar, você vai chutando e ele encaixar aí. Ou você pode usar o martelo de borracha também. Lembrando que lá no canto, você tem que deixar ali um calço, tá? Para ele não empurrar e encostar na parede, né? Que o laminado, ele tem que ficar longe da parede. Tem que ter um espaço de deslatação, tá bom? Não esquece isso. Nunca deixe o laminado colado na parede. E aí o cachorro da dona veio aí, né? Querendo carinho, né? E eu trabalhando aí, ele querendo e pedindo carinho. Feito isso, piso laminado instalado. Agora a gente vai instalar o rodapé, né? Lembra que o rodapé também tem que dar continuidade. Aonde a gente tirou o rodapé, a gente vai reinstalar o mesmo. E na parte nova, a gente vai instalar o rodapé novo. Para poder deixar o trabalho acabado e bonitinho. Feito os cortes 45, aí você vai encaixar e vai deixar aí o acabamento perfeito. O rodapé, ele é instalado para poder tampar a dilatação que fica entre o piso e a parede. E para poder também dar um acabamento legal aí, né? Rodapé já cortado. Agora a gente vai usar a cola AC 6000 para poder fixar o rodapé. A gente está usando essa cola porque ela é muito boa e ela fixa muito bem. E o rodapé não vai vir a descolar com o tempo. Então a gente sempre aplica nenhuma cola atrás do rodapé. E o legal dessa cola aqui, ela não só é cola, mas ela serve para poder fazer o acabamento entre o rodapé e a parede. Lembrando que esta cola, ela é a base d'água. Então ela é pintável, né? Caso alguém queira pintar algum dia, ela pega tinta, tá? Por isso que a gente está usando a cola AC 1000. Além dela servir como cola, ela também serve como silicone de acabamento. E aí já está finalizado o trabalho e você nem percebe que aqui tinha uma parede, né? E o piso deu continuidade. Então é isso aí. Como você acompanhou, não é muito difícil. Você tem que desmontar, fazer a emenda, tirar as peças que foram cortadas e aproveitar ela no final da outra parede. Então se você se encontrar com essa situação e você tem laminado, dá para fazer. A questão é, vai depender do tempo que você tem esse laminado. Se for um laminado muito antigo, você pode ter o problema de não encontrar um laminado que seja igual ou a cor. Dá para fazer a emenda? Dá. Nesse caso aí, não deu muita diferença porque não faz muito tempo que essa cliente instalou esse piso laminado. Depois de colocado o laminado novo, não dá para perceber muito aonde está o novo e aonde está o antigo. Então ficou show de bola. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.